Olá rapaziada, voltando aqui Wreckfrag, vamos tentar tomar mais uma torre ai ta só uma checada aqui no mapa para vocês terem a noção essa torre ainda falta ser tomada as que estão em verde já foram tomadas entendeu? então a gente ta bem bem legal em relação a territórios falta só essas partes aqui mesmo que os caras estão insistindo ai, mas a gente vai acabar pegando todas as partes ai, beleza? vamos lá a dois mil metros ai de distancia ai o nosso próximo nosso próximo posto alto ai nossa próxima torre a ser tomada ou forte, seja como você goste de chamar eu gosto de chamar de posto alto posto avançado pra mim tanto faz nossa tripulação ta menor lugar das guerras onde participamos e não sei se acho que vou ter que comprar carregamento a deriva ali senhor não sei se vou ter que contratar novos novos marroxos mano, olha, dá um ligue na minha fi na minha embarcação ta um ligue coisa linda cada pedacinho de pato ao vento fiume aproveitemos essa rajada cuidado capitão os inimigos estão sempre de olho nestas águas Essa água aqui já é vigiada, piscou na olhada na luneta. Cara, o jogo a gente foi dar um upgrade, eu tinha 400 e pouco, mas o jogo não... Por algum motivo o jogo não deixou eu... Meu irmão, foi sem querer... Alteu o sinal, capitão! Eu vou tentar... Porra, tem um barco... Ah, que sacanagem, cara! Trinta e oito e vinte e cinco! Ah, mas o jogo zoou agora, mano! A gente botaram já um cara lá para atrapalhar, mano! Se fosse só eu e a torre... Foi visto! Precisamos atingir estas torres! Eu sei, cara, precisamos atingir a torre! Mais água de porão, rápido! Tinha um náufruvo ali, nem vindo! Rizar, cárvias! Vamos derrubar estas torres! Soltar, entornas! Arriar, pelasjos e sobre as juanetes! Fogo! Fogo! Eles estão esforços! Fogo! Dispara, senhor! Subi-as aos mastros! Arriar velas! Ganhou! Pronto! Colocai vento nas vestes! Fogo! Arriar todas as velas! Fogo! 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 O carpinteiro precisará de tempo! Fogo! 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 Soltar, belas mestras! Eles estão... Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, capitão! Quase caída, capitão! Mano, não dá, mano. O barco não aguenta, velho. Até você... Mano, o melhor que você consegue fazer é chegar perto e atirar. Porque de longe você só tem o canhão lateral que é mais longe. ая-se. T Isaac! Diamond Lagle! Fogo! Vamos! Soltar! Soltar! Tca-feira de joinedそう! O morteiro não serve a porra nenhum lá, não arranca nada. Fogo! Soltar laterais, partimos! Fogo! 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 Mais alguns tiros acabariam. Fogo! 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 Aquele é seu ponto mais fraco, capitão. Fogo! Fogo! Já somos quatro de jantar de canjos. Aí vem, caísse, rapazes! Estão atirando aqui! Não tem como não, velho. Não tem como. Tu tem um monte de cara ali na frente ali. Tu tem que atirar na torre, velho. Tá foda! Muito ladrão isso aí, mano. Tipo, tu tá... Trocando tiro com a... Com o forte, os cara vêm ainda, mano. E vira lá. Abraça! Tipo bem... A luz da man足ada, silva! Fogo! Fogo! Aeee. Fogo! 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 Olha, capitão! Aperta o disparo bem ali! Soltar e pegar o vento! Olha, capitão! Aperta o disparo bem ali! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Poderoso demais, capitão! Eles nos afundarão com certeza! Fogo! Aperta os ali, senhor! Vai derrotá-lo assim! Fogo! Ae, bull! O cara tá fugindo, ó! Ou tá vindo pra cima de mim, não sei! Se vai vindo, eu vou... Olha, senhor! Podemos abortá-lo e tomá-lo! Olha, cara! Deixa eu não tomar esse otário aí! Isso aqui não tem nada de interessante, mano! Não vou tomar ali não! Vamos passar pro outro lá, mano! Caralho, como assim, mano? Fogo! Fogo! Eles estão escassos! Fogo! Afrontando! Risar, cálpias! Lá, senhor! Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, cantão! Fogo! Acertaram uma bela salva, senhor! Fogo! Fogo! Ele é vulnerável ali, cantão! Ele está um certeiro ali! Recarregando! Fogo! Eles estão escassos! Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, cantão! Fogo! Fogo! Lá, senhor! O mão dos barcos está ali em coxo! Fogo! Fogo! Eles estão expostos! Fogo! Nós somos quase isca de um beijo, cantão! Fogo! Caralho, velho! Mano, só falta um tiro nos caras! Isso dá uma carada no sangue aqui! Só falta um só, fi! Vamos derrubar essas torres! Calma aí, filhão! Relaxa aí! Temos um morteiro! Temos um morteiro só! Liberta aí as mestras! Temos um morteiro só! Cuidado! Temos um morteiro só! Temos um morteiro só! Lá, senão! Foi foda! Foi foda, Ezvi! Meu Deus do céu! Tipo, eles tem uma dificuldade crescente, mano. Me esforcei pra passar, sinceridade. Não foi tão fácil assim não, mano. O que tá atirando, mano? O que tem entrado nesse troço, mano? Aqui mesmo? Ah tem. Ah! Stop! 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 Keep him in sight! Put him on! Uh! Como assim, cara? Uh! Como a... Mano, como assim, cara? Não tem como, velho. O personagem fica só andando com a espada na mão. Tu tá apertando o quadrado pra ele bater e ele não bate, velho. Pô, tipo, parece que ele tem que ter uma mira automática pra poder ele mirar e acertar. Pra não ficar batendo em vão. Parece que é isso, mano. Tem certas paradas aqui, sei lá. Quando tem muito inimigo na tela ali, ele fica tipo... Sei lá, mano. Não funciona o bagulho. Entendeu? Aí parece que é o jogador que tá dando mole. Mas não é o jogador que tá dando mole, mano. É o bagulho que não funciona o sistema de combate. Eu acho que eu posso acertá-lo! Eu acho que tá com uma boa aqui. Eu acho que eu tinha uma boa aqui. Essa arma aqui é porra, velho. Porra? Mano, a caminha, ela, ela, tipo, ela fica em uma posição Ah, oh Não é um grande mareador não, não é? Ela tá com uma porra da bolsa, ai caralho, a bola vai explodir Olha isso, cara A laca vai tá com uma porra da bomba A laca vai explodir do lado dele e não mata ele, mano A laca, ela, 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 ela 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 Não dá pra recolher um município aqui não. Não dá pra recolher um município. 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 O sistema de ponto-ataque não funcionou. Então o jogo fez aqui, não chegou e falou assim, não, então o jogo fez merda. Será que só vai ser mesmo? Não é antiga, só passa esse rapaz aqui. Ou... O nosso. O nosso. Esse aqui. Toma mais um pedacinho, mais uma região aí. Caramba, mais uma lembrada aqui, velho. Caraca, os mágicos praticamente é tudo meu, mano. Falta só. Só falta três pontos só. Carinha, vou fechando por aqui. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. E a palavra chave desse vídeo. Cada vídeo pode ter uma palavra chave ou não. Então você vai saber quem assistiu até o final. É Baleia Azul. Deixa aquele like todo junto, família. Eu tô lá no Black Friday, muito manejo. Tô jogando a versão do PS3. Mas os três vídeos são muito bacana. Essa aqui é a maior básica de tudo, né? O PS3. O PS3. O PS3. O PS3.